Muito bem, as localizações já estão dando aqui perto, agora é só a gente esperar o fenômeno acontecer! Você ouviu isso? Eu ouvi! Pera! O que será que aconteceu? Foi aqui? Você viu quem ali? Sim! Será que já é ele? Já é ele, galera! Muito bem, gente! Estamos aqui em busca de um Omnitrix! E basicamente mandamos aqui um código, né? Para o espaço e... Eu acho que deu certo! É ele mesmo! É ele mesmo, Docinho 10! Tá, tudo bem, galera! Sem mais delongas, o escolhido agora vai chegar perto daquele Space Pod e tentar pegar! Na verdade, a gente não sabe qual Omnitrix que pode ser, porque pode ser de uma alternativa diferente, entendeu, Docinho? Ai, que seja um que pelo menos usar ele em preste, já tá bom, né? É, tá bom demais! Bom, família, antes da gente virar o Ben 10 aqui, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo e também já comenta aí, Donnie 10 para dar forças e tudo mais, beleza? Agora, deixa eu me aproximar... Não, só um minuto! Calma! É, o que você tá fazendo? Não, é só para proteger, né? Pode ir! Tá, tudo bem, galera! Vamos lá! Vai! 3, 2, 1 e... Ai, caramba! O que que tá acontecendo, cara? Tá vendo alguma coisa diferente de mim aqui, Docinho? Parece que meus braços estão... Você tá com o Omnitrix? Não, o Bi-Omnitrix, né, no braço. Meu Deus! É verdade! São dois, galera! E são dois braceletes, mano! Esse daqui é o Bi-Omnitrix, tá, Docinho? Você errou nos cálculos, porque era para vir o do... O do Omniverse, cara! Eu sei! É que lá tava escrito Bi-Omnitrix ou Omniverse? Eu pensei, o Bi-Omnitrix é dois, né? E o Universo é só um, então é melhor! Meu Deus! Tá, tudo bem, galera! Agora a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos ter que testar o poder máximo desse Bi-Omnitrix aqui no Minecraft. Pra você que não sabe o porquê que existem dois Omnitrix, dois braceletes, tá ligado? Gente, basicamente, o Bi-Omnitrix, ele tem, de um lado, um DNA de outro alien e, de outro lado, o DNA de outro alien. Vocês vão entender, mano! Basicamente, ele consegue, galera, fazer mutações! Por exemplo... Mano, não, não, não! O fantasmático é aquela fadinha, não, mano! Tá de brincadeira, velho! Não, tá muito feio! Cara, tá de brincadeira, mano! Também eu virei o melhor pra mostrar pra galera, né, mano? O fantasmático mais fada, pelo amor de Deus! Bom, família, dá pra gente virar muita coisa aqui e hoje a gente vai testar tudo junto! Por exemplo, glutão e gigante! Olha isso, mano! Olha isso daqui doci, que louco! Você tá combinando com a minha camiseta, ó! Você tá combinando com a minha blusa, boletão, ai, não sei! É verdade! Ó, e tem como a gente comer, galera! Bloco, olha isso aqui! Você fica com a boca aberta! Eu fico? Eu como? Deixa eu ver! Fico, quer ver! Ah, ele abre a boca, mano! Que louco! Tá, e agora? Ele solta poder! Olha isso, docinho! Nossa, que legal! Parece aquele fantoche da Coca... Cara, calma aí! Deixa eu ver se dá pra explodir uma casa com esse... É, não dá! Eu acho que é só brilho, sabe? Pra copa? Ah, peraí, peraí, peraí! Tem outro aqui também, ó! Vamos ver! Ah, ele tem dois! Vai em mim, faz em mim! Não, faz em mim! Deixa eu ver... Ai, peraí que eu te dou um socão! Não, você me bateu! Te dou um socão! Toma! Ai! Nossa! É poderoso, filho! Tá, mas isso daqui é o que eu tô falando, galera! São um de apenas vários aliens que tem pra gente virar! Porque são fusões! Por exemplo, a maior fusão de todas, por exemplo, pra mim, eu acho, né, galera, é a fusão do Atômico com o Alien X, que é... Esse cara aqui! Não, esse daqui é o melhor! Não, esse daqui é o mais roubado! Ah, ele é o mais roubado de todos, galera, porque ele tem vários poderes! Inclusive, cara, ele é como se fosse o Alien X e o Atômico, os dois aliens mais poderosos do Ben 10, mano! Vamos ver os poderes dele! Meu Deus, olha isso, galera! Olha isso daqui, eu tô fazendo um sol que sai dando dano em todo mundo, mano! Que isso? Nossa, sabe qual outro que é bom? Olha esse daqui, docinho! Criando buraco negro com o poder da mente! Nossa, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? É! Eu só preciso voar! Nossa, olha como que ele voa rápido, docinho! É, ele voa muito rápido! Cadê você? Nossa, eu te perdi de vista! Olha aqui, olha aqui pra cima! Ah, pronto, voltou! Caramba, galera! Tá, mas ele não tem... É, eu ia falar que ele não tem os poderes da... Ah! Mano, isso foi um poder dele, galera! Ele, tipo assim, ele explodiu tudo em torno dele! Cara, não acredito, mano! Esse daqui é muito roubado, galera! Pelo amor de Deus! O que que isso daqui faz? Nossa, ele faz cair meteoros do céu! Ele faz um e um poder pra, tipo assim, galera, criar... Olha aqui, isso daqui basicamente protege! Não, esse é muito forte, gente! Não tem outro! Cara, ele tem todos os poderes climáticos, galera! Olha isso daqui, tá fazendo uma barreira! Pra gente se proteger dentro dessa barreira aqui, tá vendo, docinho? Não consigo nem quebrar a barreira e nem... Ah, não te bateu, eu consigo! Vai um pouquinho mais pra lá! Cara, um pouquinho mais pra lá? É, ai! Que isso? Eu criei um... Nossa, e eu criei uma barreira ainda pra dar dano, galera! Quem tentar entrar... Mano, não dá, é muito roubado, velho! Nossa, não, é muito roubado! Muito roubado, velho! Muito roubado mesmo! Inclusive, até o teleporte dele aqui é bem roubado, velho! Imagina um Bad Wars com essa barreira em volta da cama! Nossa, olha esse carinha aqui! O que que tá acontecendo com você, meu amigo? Você está sendo bloqueado! Eu estou usando passagens para te bloquear! Cara, que da hora, família! Tá, mas eu quero ver outros aliens, porque tem vários outros, né? E tem uns, galera, que são fusões, tipo assim, que a gente nunca viu na vida! Quer ver, docinho? Chega aqui perto de mim, mano! Eu acredito que agora... Ó, isso aqui, por exemplo, galera! Mano, beleza! É o Energy! Todo mundo sabe que o NRG, ele tem poderes de lava e tudo mais e... Ó, tá vendo? Ai, meu Deus, me desculpa! Nossa, eu vou causar um incêndio aqui, meu Deus do céu! Já era! O Ben 10 é pra ajudar o mundo, né? Não é pra... É, acabar com ele! Tá, mas se a gente tirar a armadura, galera... Olha isso daqui! É o... Mano, é o diamante dentro da armadura do NG, tá ligado? Porque isso é o Biomino Twix, galera! Ele tem fusões! E, basicamente, a gente consegue também soltar laser fogo, né? Pelos olhos do diamante... Mano, isso é muito da hora! Além dele juntar, né? Os... Os dois... Ah, os dois DNA, né, velho? Os dois aliens! É, ele junta os poderes também! Ele junta tudo, galera! Tudo, mano! Tudo! Isso eu não quero, você quer barreira do diamante! Toque, toque, toque! Barreira do diamante, afagada! Nossa senhora, meu Deus, eu acho que deu um bug no Biomino Twix, meu braço de diamante! Pelo amor de Deus, meu braço de diamante não, galera! Ó, tem mais um outro aqui, deixa eu ver, galera! Esse daqui! Ahn... Esse é o... É, peraí! Seu braço... Aí, pronto! Aí, meu braço saiu, velho! Cara, mas tinha um outro ali, galera, que eu não entendi o que que era! Deixa eu ver esse aqui! Não, esse daqui, galera, é o Eco Eco mais o lobisomem! Mano, olha isso, galera! Deixa eu dividir aqui, ó! Ah, o Eco Eco! Olha o... Olha o... Olha o rabinho dele! Olha o rabinho dele! Que bonitinho! Agora, qual que é você? Tá, esse aqui é o clone, mano! Ele não anda! Mano, e olha o melhor de tudo! Se eu clicar pra fazer a... Meu Deus, a gente tá até movendo a mesa aqui, velho! Que isso? A gente matou? Você me matou! Mentira, mano! Tem... Olha aí, eles abrem a boca, galera! É que nem o lobisomem! Porque o lobisomem, ele tem, tipo, como se fossem quatro bocas, tá ligado? E ele abre elas... Pra gritar, mano! Não, galera! Que da hora! Sério mesmo, velho! Blitz Eco! Meu Deus! Tenta me achar, docinho! Tenta me achar! Esse é você? Tenta me achar, docinho! Tenta me achar! Esse é você? Batei ela! Não! Mano, o engraçado é que todo mundo sincroniza, velho! Olha isso, que legal! É, muito legal! Tá, mano, mas enfim, galera, vocês já deram uma noção de como é o Biomenatrix... Meu Deus! Meu Deus do céu! Agora, como que eles somem? E aí, e agora, docinho, quem sou eu? Ai, corre! Ele subiu! Ah, mano! Tá, mas a galera já teve uma noção de como funciona o Biomenatrix, né, galera? Agora vamos para o testamento do poder, velho! Porque, velho, é uma coisa maluca! Olha isso aqui, é o armato mais o diamante, velho! Olha que louco! Meu Deus! Não, esse também vai ficar muito forte! Cara, ele é o armato, ele tem poder de... Meu Deus, eu criei, velho! Olha isso aqui! Eu criei só uma construçãozinha para mim, velho! Olha que louco! Espera aí! Quase que você me sufocou! Olha isso! Mano, eu quebro tudo, galera! Cara, eu consigo quebrar... Oi! Cara, olha aqui! Olha o poder que ele tem depois! Porque, tipo assim, o diamante já consegue criar uma, por exemplo, uma picareta de diamante, né? Agora, com o armato, a gente cava muito, muito, muito mais! Meu Deus do céu! Ah, ele só não quebra minério, mano! Ah, é bom, né? Porque daí você vai detectando os minérios! Meu Deus! Olha que louco, galera! E só as explosões que ele faz! Tá, agora eu preciso de um alien para mim voar daqui, né? Agora a gente já viu que o armato realmente, ele quebra tudo! Mas vamos voar daqui, pelo amor de Deus! Ó, deixa eu virar aqui! Mano, esse aqui é o quatro braços mais o insectoide! Pera aí, será que ele tem asa? É, ele não tem asa! Ah, eu acho que tem! Ele não tem asa, mas ele tem alguma coisa para grudar aqui, pelo jeito, galera! Deixa eu ver, olha! Ele consegue grudar, mano! Mas a gente não vai subir com grude! É, talvez suba! A gente não vai subir nunca, vai! Opa! 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 Não! É... Tá subindo? Subindo eu até tava, velho! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tira isso de mim! Mano, é muito difícil, galera! É que eu tenho que aprender a usar, né, galera? Não é fácil usar o Homem and Twix, ó! Vamos virar a fadinha aqui, né, mano? O Homem and Twix normal ainda, né? Que era só um, já era difícil! Agora imagina o Biome and Twix, que é dois! Imagina dois, né, família? Imagina dois, pelo amor de Deus, velho! Ó, agora deixa eu fazer o seguinte! Aí, pega meus pãozinhos aqui de volta! Vamos testar mais, galera! Porque tem uns que são muito roubados, velho! Por exemplo... Cara, esse aqui não é roubado! Esse aqui não é roubado! Esse aqui é o Mega Olhos e o Besta, velho! Não acredito, mano! Ele não consegue enxergar nada! Não, o Mega Olhos e o Besta! É, ele não consegue enxergar nada! Porque o Besta é cego e o Mega Olhos é... Tem vários oi, mas... Ele tá muito feio! Mano, sim! Eu tava muito feio, galera! Tá, vamos ver aqui outro! Cara, esse daqui também... É o maço cinzento com o diamante, galera! Cara, o diamante tem bastante aqui, né, velho? É, eu acho que o diamante é o preferido deles, né? O diamante o chama, porque realmente eu acho eles muito bons! Olha esse que legal! O contratempo e aquele macaco do choque, mano! Olha que legal! Nossa! Não! Esse... Olha o tempo! Você consegue fazer virar dia! Você vai fazer virar noite! Olha o tempo se mexendo, galera! Isso é muito da hora! É muito legal! Dá pra gente parar o tempo também, ó! É... Slow motion! Ó! Câmera lenta! Eu precisava pegar energia, mano! Da onde que eu pego... Pra usar esse daqui, galera, a gente tem que carregar, ó! Olha lá, ó! Carregando! É, mas eu não sei como que a gente faz pra usar... Tem que aprender, né? Esse é o ruim, tem que ficar aprendendo! É, então... Vamos ver aqui agora o próximo alien! 3, 2, 1 e... Um alien roubado! Um alien roubado! Cocori com a rat! Não, parece aquelas caixas de pizza que a gente compra! Mano, é uma galinha mais um... Mano, mais um tigre! Um tigre, velho! É uma galinha e um tigre! Cara, que louco, mano! Toma! O que foi? Ai! Barulhos! Cara, que da hora, mano! Mas tem mais aliens ainda pra desbloquear, galera! Ó, eu acho que agora eu desbloqueei! É, eu desbloqueei, mano! Olha só os que tem, galera! Fogo, fato, mais chamas! Nossa! Muito da hora, muito da hora! E ele tem uns poderes muito massa! Tipo, olha esse daqui! Ele vai queimar! Ele queima tudo! Nossa! Olha isso! Olha esses poderes! Aquela árvore que tava pela metade! Olha o jeito que ela tá quando você soltou esse poder! Nossa, ela foi instantaneamente polvorizada, velho! É! Tá, temos aqui também o gos... Nossa senhora! O gosma gigante! O que que foi? Meu Deus! Eu viro o gosma gigante! Tudo que tá dentro dele... Mano, olha isso, galera! O tamanho que eu tô! Meu Deus do céu, velho! Precisa dar uma bola! Uma bola enorme de slime, mano! Que coisa mais maluca, velho! Ó, tem aqui também o faraó mais o aquático! Mano, olha isso, velho! Que da hora! Nossa! Ele é um faraó mesmo, né? Cara, ele é... É faraó, faraózão, faraózão! Ó, e tem mais aqui ainda, galera! Tem, por exemplo... Vamos ver aqui... Cara, esse aqui é aquele cara do bigode! Consegue fazer tudo com o bigode dele! Mais o sapão! É muito engraçado esse daí! Cara, esse é engraçadinho, velho! Ó, temos aqui o macaco-aranha mais o rat! Nossa, olha como que fica o macaco-aranha rat, velho! Nossa, ele fica tipo um tigre, o macaco-aranha! Ele fica um tigre azul, ele fica um tigre azul, velho! É verdade! Que da hora, mano! Esse aqui, ele é o... Ele é o... Meu Deus, é aquele carinha que se divide, mas... Mas ele é da planta! E se junta! Mas ele é da planta, tá vendo? Meu Deus, que empresa! Ele tem poderes de planta, mano! Olha eu entrando dentro da terra, que da hora! Ah, que legal! Parece uma formiguinha! A gente entra dentro da terra, galera, e consegue se locomover sem ninguém nos atrapalhar, mano, e depois sair de boa! Cara, que da hora, mano! Sério mesmo, velho! Galera, o Biominetrix é o melhor! Pra ter Biominetrix, você tem que ter um normal também, porque... Ai, eu não sei se eu ia conseguir controlar dois Omnetrix e um Omnitrix só! É difícil, né? É difícil, assim... Olha esse aqui da pilha! Olha esse aqui da pilhinha! Meu Deus, nossa, eu fiquei pequenininho, mano! Ficou muito pequenininho! Ele é a pilha, mas é aquele insetinho, mano! Que tem um inseto no Biominetrix, que ele é muito pequeno! Ele é tipo... Mano, ele é uma formiga! É uma formiguinha! É, uma formiguinha, mano! Uma formiguinha! Tá, e deixa eu ver mais algum da hora aqui... Esse aqui é legal, mano! Ele é o Enormossauro, mais o Quatro Braços, galera! Mano, os dois já são fortíssimos! Imagina agora a mistura dos dois! Me dá um soco pra mim ver! Peraí, ele... E olha isso aqui! Ele consegue crescer mais ainda! Ele fica mais grande ainda! Nossa, olha o tamanho dele, galera! Só você andar já quase me matou! Imagina o seu soco! Nossa, mano, que da hora, velho! Não, na moral, família, que da hora, mano! Que da hora, velho! Tá, deixa eu ver o próximo aqui! Mano, o Frank Strike mais o Mágico, filho! Eu esqueci o nome desse cara aqui, mas é o Cromático, na verdade! Não, tem tanto que a gente até esquece, né? Com certeza! Tem tantos aliens! Não, a gente esquece... Ó, palma, raio! Cara! Nossa, meu Deus, eu vou morrer! Quase que eu vou de base, galera! Pelo amor de Deus, mano! Bom, família, esse Biomino Twix tá completo! Ele tá muito rechado, velho! Tem vários aliens! Olha isso aqui, velho! Aquele bicho que pula aqui, mais o choque! Olha que louco! O banana? Parece o banana! Parece uma banana, né? Mas ele é o Feedback, galera! Mais aquele que pula lá, que eu também não lembro o nome! Mas, velho, olha que da hora! E tem que ativar... Não, a gente só lembra dos principais, né? Que é o que a gente mais usa! Chama, diamantes, coisas! Só, só! Porque, galera... Esse eu não usava muito! É tanta fusão! É tanta fusão, velho! Que não tem como! Esse aqui é o quê? É o gigante, mas o... Mano, ele parece ser o gigante, mas o Iron Golem! Não parece ser o Iron Golem do Minecraft? Parece o Iron Golem do Minecraft! Caramba, ele deve ser muito forte, galera! Dá pra ajudar a defender uma vila, assim! Daí fez algum mundo! É verdade, mano! É verdade, galera! Deixa eu ver mais um outro aqui, ó! Esse aqui é um da hora também, que, galera, já usou... O Ben 10 já usou várias vezes, né? Que é o Gosma mais o Anormossauro! Ele, tipo, é o Anormossauro de Gosma! É bem maluquice, velho! Tem como você se meio que desintegrar! Olha isso aqui, docinho! É, não! Esse Biomeletrix, ele tá muito recheado! Tá muito, velho! E olha lá, galera! Esse disquinho aqui que vocês estão vendo agora... Ele é basicamente um disco antigravitacional! Na hora que a gente desliga ele, toda a Gosma cai! E pra ligar de novo é só apertar aqui que a gente volta ao normal! Ai, que legal! Mano, é muito da hora! Muito da hora mesmo! Ó, seguinte, família! Já testamos o poder máximo dele aqui! E com certeza o poder desse Biomeletrix, galera! Dá pra você fazer diversas coisas! Diversas, mano! Missões pra... Olha aqui o chamas mais o aquático! Esse aqui eu já vi também, mano! Nossa, esse é bem feio! É, mano! E tem poderes de água com chamas, mano! Olha que maluquice! Nossa! Muito forte! Eu tava tentando sair ali da sua... Olha eu flutuando! ...tornado de água! Olha eu flutuando numa pedra de... Nossa, que da hora, mano! Esse aqui eu acho muito da hora, galera! Sério mesmo! Esse aqui eu acho muito bacana! Ó! Acho que o que eu mais gostei foi esse! Mano, esse daqui é o chamas mais o aquático! Galera, é tipo o ying e o yang! É o fogo e a água, mano! Esse é muito, muito da hora, galera! Ó, faz o seguinte! Comenta muito aí qual é o próximo Minitrix que vocês querem que o... Atonizão 10 aqui no Minecraft! Porque, mano, o Biomanitrix está aprovado! O poder dele com certeza é mais de 10 mil! Até o próximo vídeo, família! Um beijão! Chamas mais aquático saindo! Fui!